Tem muita gente perguntando aqui, eu vou tentar formatar e fazer uma pergunta só, que é para saber a tua opinião com relação à SAF, se é uma solução para os clubes que estão financeiramente com muitas dívidas. Eu acho que é uma solução possível, fui favorável à lei da SAF, ao tratamento tributário diferenciado, e eu acho que nesses casos assim mais em evidência das SAFs que estão sendo criadas, no caso de Cruzeiro, Botafogo e Vasco, eu acho que foi uma solução, vamos dizer, boa no sentido de que era talvez a única. Eram clubes que estavam à beira da falência e que precisavam disso. Esperando por aparelhos. Pois é. Agora, pode ser uma solução também para clubes que não estejam mal financeiramente, mas que queiram agregar um investidor novo, pode, de repente, subir um degrau, disputar as competições, gerar um retorno para o investidor e tal. Isso é possível. Agora, vai me perguntar, e o Flamengo você acha que deve? No momento, eu não me preocuparia com isso. O Flamengo conseguiu fazer o seu dever de casa sendo um clube sem fins lucrativos, uma instituição sem fins lucrativos. e está, vamos dizer, ele tem condições de sobreviver e viver muito bem assim. Se um dia, os clubes que viraram SAF e atingirem um nível de competição que seja impossível você atingir através da instituição, do modelo tradicional, aí sim. Mas aí você faz uma coisa estruturada, planejada. Vamos ver qual é o melhor modelo para um dia o Flamengo se transformar em uma SAF. No seu entendimento, quais são os pontos a serem observados na formatação da SAF? Quais são os cuidados que o clube deve ter? Quais são os ônus desse formato? Em primeiro lugar, você tem que evitar conflitos de interesse. Você não pode ter dirigente de clube querendo ser... Está operando dos dois lados. Eu sou dirigente do clube, eu quero vender e quero comprar ao mesmo tempo. Da mesma maneira que é um absurdo você pensar num dirigente de clube brasileiro que queira ser sócio da empresa que vai explorar a Liga. Entendi. Porque a Liga vai ser provavelmente uma sociedade anônima. Dirigente de clube não pode. Isso é um conflito de interesses. Então, qualquer projeto de SAF, eu acho que deve ter um sistema de compliance que evite totalmente os conflitos de interesse. E aí você vai precisar também, como tudo na vida, você vai precisar de competência técnica e de transparência. Com competência técnica, com transparência e com vergonha na cara, você resolve quase tudo na vida.